Música Falta de grana de forma geral Vivo no mesmo drama, por isso que eu sinto dó Se a secura de julho faz mal Se prepara que a loucura de agosto é bem pior A agonia quer saltar fora da roupa O sentimento é maior que a fala Por isso beijar na boca Vivo tá de volta, rouba É hora de assustar esses vida louca Marketing separa qualquer dólar Eu não sei se meu pau é grande Mas a cara eu faço mole A hora chega o tempo, não morre Puxaram minhas orelhas e eu fiz que nem o Van Gogh Saí da zona de conforto Pra zona de conflito Isso só pode terminar na zona Não preciso mais do seu serviço Nem do seu sorriso Agora eu já peguei as manhã Quem vai nos proteger da gente? Esses inconsequentes vão temer a sombra Um dia frio, um bom lugar pra ter um vício Ainda há um abismo sobre tudo que me assombra Um dia eu ouvi falar que o mal é um ciclo vicioso Mal que passava pra um, passava pra outro Que mundo escroto, cheio de buraco Levei um tabaco e conheci o calabouço Três anos do tenente Três anos do tenente a revolta negou Eu sou o policial de mim mesmo Tenho um amor com o gueto Por isso eu ando vigia Atento pra não entrar em desgoverno Mas não tô na de achar Tô mais pra de procurar Ainda mais agora que abriram a jaula do avatar Baby, vem ver Você tem que ter audácia Pra dançar um Dendê Privé Roletando Identifico e elimino o mal Armado de ideias e colete De futsal Eu virei vagal Mas tô bem E também não Tô afim de ler O Jornal Nacional Eu vou numa viagem astral Com meus mano A gente se entende Sem saber o que tá falando Nego até beija na boca Lá vida louca Eu quero uma bola de rachixe Do tamanho de uma cebola Eu tinha um termômetro Troquei por uma lebre Fui de tartaruga pra mercúrio Medi minha febre Trombei com a hebe Uns mano da febre Nós fumamos um derbe Sonhei com isso Num serviço na Caesb Eu me espreguiço E renasço das cinzas São poucos que tem o dom De se drogar com a angústia E curte brisa Vagabundo improvisa Depois da um time Levando a vida Pique slackline My good fellas Le Babilon Babalu Goldenera Cambaleando Porém frenética Eu tenho a visão Periférica Nessa corrida Mas sabe o que eu acho Disso tudo Coisas perdidas Eu tenho a visão În estação Que melhora usede Perif/. O que é isso?